E aí, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as minhas gavetas depois que eu assisti aquela série da Marie Kondo na Netflix sobre organização e destralho. Bom, se você não me conhece, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 10 anos, da Lily de 7 e a gente mora no Canadá há 8 anos. Gente, esse fim de ano foi o fim de ano do destralhamento aqui em casa, tá? Eu saí destralhando tudo, eliminando os excessos e foi uma beleza. Daí veio a série da Marie Kondo e eu achei, assim, que já não tinha quase nada mais pra fazer. Mas aí eu vi que tinha, assim, né? As gavetas, gente. Olha, que transformação, né? A Marie Kondo é essa mulher maravilhosa, né? Uma japonesa que ela guia algumas famílias, né? Ela vai na casa das pessoas e ajuda essas famílias no processo de destralhamento da própria casa. Quando eu assisti, eu tava de férias e normalmente eu gosto de assistir de noite, logo antes de dormir. Mas depois de assistir essa série dela, gente, quem disse que eu consegui dormir? Porque eu ficava ali, destralhando a casa na minha cabeça, imaginando as coisas que eu queria organizar no dia seguinte. Bom, recentemente eu fiz um vídeo mostrando um destralhe monumental que eu fiz aqui na minha casa. Mas hoje eu vou mostrar como que ficou a organização das gavetas. Como que foi esse processo, além do destralho de algumas outras partes que estavam faltando. Bom, mas antes de mostrar o processo aqui em casa, eu queria falar três coisas sobre essa série da Marie Kondo. Uma que mexeu muito comigo e me trouxe as lágrimas de verdade, gente. Fui ver a conexão que ela faz com a casa antes de começar a arrumar. Eu achei isso de um significado muito profundo, gente. E a mensagem que me passa é que a gente precisa de ter gratidão antes de mais nada pela função que as coisas exercem na nossa vida. As roupas que nos vestem, a casa que nos protege. E parar de vê-la somente como coisas materiais. Mas coisas funcionais na nossa vida. E quando a gente adquire esse nível de entendimento, eu acho que isso influencia na raiz, sabe? Na hora de você comprar, na hora de você trazer alguma coisa pra dentro da sua casa. Porque você, antes de mais nada, vai começar a pensar no propósito daquilo. Pois essa é uma grande meta pessoal minha, sabe? De me tornar uma consumidora muito, muito mais consciente daqui pra frente. Observar onde que eu posso evitar de comprar coisas com embalagens, de evitar plástico, sabe? Várias outras coisas mesmo que muitas vezes a gente compra e, na verdade, não precisa. Bom, outra coisa que eu vi na série que eu achei muito legal é que na hora de começar a descartar as coisas, muita gente tinha muita dificuldade, não sabia nem por onde começar. Se sentia muito perdida. Então ela sempre falava assim, olha, começa pelo mais fácil, pelo mais óbvio, pela coisa que você tem menos dificuldade de descartar. Então começa por aquilo e você vai ver que as coisas vão começar a fluir. E quando você chegar numa coisa que é muito difícil pra você de descartar, pensa o seguinte, eu quero que essa coisa faça parte do meu futuro. Isso é algo que me agrega e que me faz realmente feliz? Me traz alegria? E eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma e pensar a longo prazo naquele objeto, na nossa vida, né? É que às vezes foi muito importante no passado ou teve um significado muito grande pra determinado momento da nossa vida. Mas ele realmente faz diferença de ser mantido ali fisicamente? Às vezes, gente, vale a pena até tirar uma foto, fazer um vídeo curto de alguma coisa que você, assim, tem um valor sentimental muito grande por aquilo e guardar o arquivo digital, sabe? Você tá com saudade? Você vai lá e olha, eu sei que não é a mesma coisa, mas pra algumas coisas funciona. E deixar aí. E a última coisa que eu queria falar, que eu gostei muito, é que ela tá sempre incentivando os membros da família a participar, né? E nunca duvidar da capacidade que cada um tem de poder cuidar do seu próprio espaço. Então é muito importante você conversar sempre com todo mundo, ensinar, envolver as pessoas naquele processo, delegar responsabilidades, porque não é só a nossa responsabilidade de cuidar de tudo, não, gente. Todo mundo tem que participar. É marido, é filho, é agregado, quem quer que seja que more na casa. Todo mundo tem que ter as suas responsabilidades. Bom, agora vamos lá. Vou mostrar o saracutico que me deu e vou mostrar como que ficou tudo. No embalo da série, eu foquei bastante em todas as gavetas de roupa, as gavetas do banheiro, armários de lençóis e toalhas, e aproveitei pra destralhar alguns cantos que eu tava adiando pra mexer. Depois de passar uma noite com esse delírio de organizar mentalmente as gavetas, amanheci ansiosa pra botar a mão na massa e organizar tudo de verdade. A gente sempre guarda todas as roupas dobradinhas, mas por motivos difíceis de explicar, as gavetas das crianças estavam assim, completamente reviradas. Ou seja, precisando de intervenção urgente. O método consiste em retirar todas as roupas, fazer uma montanha, separar o que não usamos mais, e dobrar tudo antes de guardar. E foi o que eu fiz. As minhas roupas eu já tinha selecionado há um mês atrás, mas as das crianças precisavam de uma atenção. Na hora de dobrar, tentei seguir a regra da Marie Kondo de dobrar em terços. Achei isso quase um origami, gente! Não me espanta que seja um método de uma japonesa! Depois de algumas horas de trabalho, que contou com um pouco da ajuda das crianças, olha só a teteia que ficaram essas gavetas! Bom, uma coisa muito interessante que tem acontecido aqui em casa e que eu tenho amado é que de uns tempos pra cá, já tem alguns meses, ou quase um ano talvez, que o meu marido pegou pra ele a responsabilidade de dobrar todas as roupas da casa. Então ele coloca um fone de ouvido, coloca uma música, uma série pra assistir, e vai ali, ó, dobrando, vai dobrando. E depois, no final, ele pede todo mundo pra ir ajudar a guardar. Tô achando sensacional! Mas aí com essa revolução da Marie Kondo, pegou, né? Eu fiquei assim, pronto! Ele não vai gostar! Vai reclamar, vai querer aderir, vai achar que é muito trabalho. E aí eu fiquei, e agora? Aí eu comecei a falar pra ele das vantagens, né? Da gente poder abrir a gaveta e conseguir visualizar tudo que a gente tem de uma vez só. Não é que ele gostou? Então eu sugeri pra ele que assistisse a série, né? Coisa que ele não fez totalmente, mas ele assistiu o primeiro episódio até a parte que ela ensina a dobrar. Que foi mais do que suficiente. Então ele fez isso, aprendeu a dobrar. E não é que o negócio tá indo, gente? Olha as gavetas dele. Ai, gente, eu fico até emocionada. Olha isso. Sobrou até espaço. Bom, além das gavetas de roupa, eu ataquei também as gavetas do banheiro, porque estavam precisando de uma atenção especial. Eu comprei umas caixinhas pra guardar as coisas e fiz o melhor uso dos separadores que já tinha nas gavetas. O armário principal de guardar lençóis e toalhas, que também serve pras crianças brincarem como se fosse um portal secreto, não tava lá tão mal assim, na minha opinião. A única coisa que eu fiz foi agrupar os conjuntos de lençóis e guardar dentro das suas respectivas fronhas, pra ficar tudo juntinho e arrumado. Daí, parti pras gavetas de lençóis das crianças. Eu comecei dobrando os lençóis de elástico, que eu gosto de dobrar assim. Abro o lençol, pego duas pontas de uma das extremidades e coloco dentro das outras duas. Agora, junto as duas pontas que sobraram, formando uma só. Passo a mão pra esticar tudo direitinho e dobro normalmente. Depois de dobrar os lençóis, olha só como ficaram as gavetas e o armário. Aproveitei também pra organizar o armário de roupas e sapatos que fica no lado da porta de entrada da casa. Esse armário é usado pra guardar os casacos de chuva e de inverno, as luvas, toucas, botas e tudo que a gente usa pra se proteger do clima. Aqui, estamos em pleno inverno, que é a época que esse armário fica mais cheio e sujeito a bagunças. A ideia é sempre rotacionar os itens por estação, mas no processo de organização, acabei achando ali muita coisa que não usamos no inverno. Então, aproveitei pra organizar esses itens e retirar tudo que podia ser doado. Olha como que ficou tudo depois da organização. E aí E aí E aí Arrumei também o quartinho que fica debaixo das escadas e que eu fiquei adiando por meses. É aqui onde guardamos tudo que a gente não usa com muita frequência, tipo decoração de Halloween, de Natal, coisas de acampamento, malas de viagem e material de limpeza. Pra organizar eu respirei fundo e retirei tudo de lá de dentro, o que me deu uma aflição gigante. Como que pode caber tanta coisa num lugar tão pequeno? Me dou conta que muitas vezes a gente só tem a noção do tanto de coisa que temos quando esvaziamos o lugar. As crianças que amaram e até pediram pra dormir ali dentro. Gente, quem que quer dormir num lugar pequeno desse? Eu! Pra organizar as coisas de decoração, eu comprei umas caixas grandes transparentes e decidi levar tudo pra um canto da garagem. As malas eu organizei uma dentro da outra, que é algo que eu tô sempre fazendo, mas sempre acaba bagunçando depois das viagens. E daí aproveitei algumas pra guardar as coisas de acampamento. Gente, olha a diferença que ficou! Dá pra ver o chão! Gente, que transformação! Bom, mas agora você me pergunta, né? Mas e aí, Lu? Tem conseguido manter tudo organizado? Pois eu te respondo! Em geral, sim! As minhas próprias gavetas eu tenho conseguido porque eu ganhei um gosto, assim, especial por ver tudo organizado daquele jeito. Então eu tenho feito um esforço maior pra sim manter. Gente, quantas crianças! Olha que surpresa, tá? Porque pela primeira vez na vida, sem mandar, eu vi a Lily tentando dobrar uma calça dela e voltando a colocar na gaveta. Gente, pra quem conhece o lado bagunceiro da Lily, sabe do que eu tô falando. É um negócio que você não acredita que tá vindo daquela pessoa. Eu vou mostrar pra vocês como que estão as gavetas dela. Ela tem tentado manter, sabe? Eu acho que ela tem se incomodado de abrir a gaveta, tá tudo organizado e simplesmente jogar a roupa ali, né? Como ela fazia antes. Agora não, agora ela realmente tem tentado dobrar. Claro que ela não consegue dobrar com perfeição, mas isso não importa. O que importa é plantar a sementinha, né? E com o tempo ela vai aperfeiçoando. Nossa, eu tô achando, assim, incrível! E tá sendo incrível também o fato de que agora ela consegue escolher melhor as roupas dela pra ela vestir, né? Porque antes ela conseguia escolher bem as roupas que estavam no cabide, porque aí tava tudo organizadinho. Mas na gaveta não. Então agora ela consegue saber direitinho as saias que ela tem, as calças, as blusas e consegue, né, combinar melhor as coisinhas ali. Bom, já com o Nick, eu tenho visto já uma tendência a tirar a roupa e achar que ele vai usar mais uma vez. E ele vai colocar de volta na gaveta e ele simplesmente coloca lá. Especialmente na gaveta de calças, que tá tendo mais espaço agora, né? Liberou mais espaço depois da organização. Então ele vê aquele espaço vazio ali e ele simplesmente joga a calça lá. Então é isso, é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo, né, gente? Bom, a maior dificuldade que eu tenho visto pra todo mundo é em manter organizada a gaveta de pijama. Mas eu sinceramente acho que isso não tem muita relevância, sabe? Eu tenho tentado manter a minha organizada, mas eu vejo que das crianças, do Rafa, que todo mundo tira o pijama ali e na correria da manhã simplesmente joga dentro da gaveta. E tá tudo bem, né, gente? Eu acho que a gente não precisa ficar com essa paranoia, esse estresse de todo dia de manhã dobrar um pijama só pra poder manter aquela gaveta organizada. O importante é jogar a semente, sabe, pra que todo mundo fique mais participativo, mais responsável dentro de casa, pra que o ambiente fique mais agradável de se viver, pra que você tenha maior consciência das coisas que você tá usando, da função que elas exercem pra você na sua vida, pra que você torne um consumidor mais consciente e que a família fique mais unida na hora de participar das coisas da casa. Eu acho que tudo isso agrega muito, né, pra nossa vida em geral. Enfim, mas sem paranoias, né, gente? Sem estresse. Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e me conta aí nos comentários se você também assistiu essa série, se você também teve esse saracutico de organizar tudo. Se por acaso você teve e quiser dividir comigo, né, posta a sua foto, me marca, ou posta no Stories, alguma coisa assim que eu quero ver, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!